Música Dona Maria, essa planta que a senhora está colhendo aí, como é que chama? Cipó prata Cipó prata, serve para que Dona Maria? Serve para dor, coisa para mato Mas e como é que prepara o remédio para isso aí? A gente serve na água e passa escarda machucado, machucado, ferimento, inchaço, quebradura Ah, serve para coisa de dentro também? É, serve Quem que ensinou a senhora a usar isso aí? A gente foi aprendendo com a vivência da roça E pode ferver ele ou tem que só botar na água quente e desligar? Não, tem que ferver Tem que ferver ele? É E aí tem que usar no dia mesmo ou não pode guardar para outro dia? Pode guardar, até uma semana pode guardar Até uma semana? Mas guarda na geladeira ou não? Não, guarda assim, guarda dentro de uma caixa, alguma coisa E passa ele também ou só o líquido, Dona Maria? Como que é? Se quiser pegar o feixinho dele e passar, molhar Ou ele já está na água Passar com ele mesmo, passa quando quiser Passa com pano, passa do jeito que quiser Tá certo Beleza Tá pronto E esse aí só está pegando para quê? Esse aqui para passar no braço do André Para dor Para dor? É Tá certo André é quem que é? Minha filha Minha sua filha É Então tá bom Olha o guarda-chuva seu aí, não me esquecer aí Só isso aí, tá bom? Tá, isso aqui para ela só dar Eu queria mostrar bem pertinho como é que ele é É aquele que a senhora mostrou aquele dia, né? É o mesmo Ele é verde em cima e branco embaixo Verde em cima e branco embaixo, tá certo É um cipó Ele não é uma árvore, é um cipó E usa para alguma coisa ele mais ou não? Só para machucador, quebradura, só Tá, então tá bom Para beber, para tomar não pode Para tomar não, é só para passar Só para machucador, porque ele é muito forte Então tá certo Vamos embora então? Vamos embora tá Vamos lá Vamos embora E aí, vamos ver como a senhora faz. Dá uma lavada, tirar o pó da estrada, né? Tirar o pó da estrada. A senhora amassa ele, não pica não, né? Não. Não precisa ficar forte. O próprio bafo do cozimento cozinha ele em cima, né? Você já botou quanto de água aí? Uns dois copos grandes? Meio litro? Eu pus meia zona que é pra lavar, é pouco. Acho que aí não tem nem meio litro aí, não. Não tem. Só que daí ele fica mais forte, né? Pelo menos água, mais forte, né? Mais forte. E aí, dona Maria, abriu fervura, deixa quanto tempo mais ou menos? Ferveu já pode tirar. Ah, ferveu já pode tirar? Pode. Então tá bom. Ferveu, cozinhou um pouquinho, pode tirar. E outros remédios que servem pra essa mesma coisa? Pra machucadura, pra batida, a senhora conhece ou não? Tem o crampo, né? Campro também? É. O crampo é o mesmo sistema que faz, não? Campro, a gente... Campro não é só o crampo, é o crampo, fumo, e em vez de ser água, não é com álcool. É com álcool. É com xixi. Ah, é? A gente pega a latinha, velho, lava bem lavadinho, e põe um tanto de xixi que precisa, e põe o crampo, e põe, e mede isso de fumo, sabia? Sei. E põe dentro, e cozinha na latinha. Ah, cozinha com xixi. É. Mas o xixi pode ser de qualquer um ou tem que ser da pessoa? Qualquer um. Qualquer um. É. E nesse caso, a infecção vai virando aquela doença que dá, que até mata mesmo, como a gente chama. Gangrena. Isso. Ele tira. Tá certo. É. O fumo é forte, a urina é forte, o crampo também é, né? Tá, mas junta o fumo com a campro, ou pode ser um separado? Não, tudo junto, os três juntos. Fumo, campro e xixi? É. Tá certo. E queima no lugar. É queimado, não é aquelas quentadas, não. Tem que queimar mesmo, pegar um pano e chegando de acordo que você vai aguentando. Ah, com água bem quente, com ele bem quente. Com o cozido bem quente. Com o cozido bem quente. É, mas daí esse um é quente, esse aqui não é mais, aquele lá é... Aquele lá tem que ser quente. Não, aquele lá é quente mesmo. Ah, e ele é quente também, né? E ele é quente mesmo. Tá certo. É. Queira inchaço, queira infecção. Tá bom. É. De acordo com o local também, que tem local, local que não pode pôr tão quente, se for uma parte do corpo sensível, não pode pôr fervendo, a pessoa não aguenta, né? Não aguenta. Não, tem que ser de acordo com o local, do lugar. Tá certo, tá bom. Ô, Dã Maria, eu perguntei que a sua foi aprendendo, com quem que você aprendeu, né? A sua foi aprendendo com a vida, né? A gente vai aprendendo com a vida, né? Tá, mas... O tempo, o tempo nosso é só dependida, sem médio caseiro, porque não tinha médico, não tinha nada, né? Não tinha nem hospital, não tinha nada. Não tinha uma farmácia. Então a gente, de acordo, os mais velhos faziam, a gente foi prestando atenção e a gente aprendeu. E ainda hoje a senhora aprende alguma coisa ou não? Tem algum remédio que a senhora aprendeu agora, depois de uma ideia? Aí eu só tenho esses remédios mesmo, de costume, essas coisas assim. Mais antigos. Mais novo eu não aprendi nem ontem agora. Não, né? Parece que a gente aprendeu, parece que só... Faz só isso aí, né? É. Parece que é só com isso. E dá pra se virar com esses, né, mano? Dá pra se virar. Dá. Ó, já tá fervendo, dona Maria. Já tá. Pode ligar então? Não, pode chamar um pouquinho. Ah, então tem que deixar um pouco. É, só um pouquinho. Tem que a dona André vir passar no braço. Eu vou lá chamar ela então. É, pode chamar. Vou lá chamar. Ah, tem que dar mais um pouquinho de tempo, tem que calmar. Ah, tem que esperar um pouquinho? É, só que eu não vou tirar a tampa, né? Tá, então vamos dar uns 5 minutos agora. Tem que abaixar a fervorinha sem tirar a tampa. Tá, porque isso aí... Pra não perder a fortidão do remédio, né? A tampa é pra não perder a fortidão. É. E aí depois que ferveu, então... Se abrir, se abrir, o baforder sai tudo, né? Aham. E daí a fortidão do remédio também sai junto. Ele tem um cheiro forte, não? Não tem. Não? Não. Nem a... Nem a... Fica verde, não fica. Tá. Mas é um remédio bom lá. O homem ali, ele tava... Já tinha ido, ganhou o meu transporte, veio o meu, tava... Ele tá com medo, o meu, não dá pra cortar o pé, de tão feio que tava o pé do quadro. O homem não é o... Cada vez que ele veio, eu, nosso senhor. Foi aquele amigo seu que veio? Dali. Ah. A veinha ali. Ah, a veinha. É. Andréia, tá pronto o remédio lá, sua mãe? Tá. Mas tá quente ainda. Ah, não pode, tem que esfriar. Tem que esfriar um pouquinho, né? Tem. Só vou esperar 5 minutos, ela falou. Ah. É. Ah. Ah. Fica é nada lá, né? Ah. 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 很 aproveito do vidro. O André, o que você fez no pulso aí que você está usando esse pó prata? Eu tenho tendinite, tem esse machucadinho aqui também que vai ajudar. E dependendo dos movimentos que faz, fica doendo muito. Enchou, tá inchado. É, dá pra ver mesmo que tá inchando. E aí, você passa uma vez só ou tem que passar várias vezes? Não, passo hoje, aí se não melhorar eu passo de novo, mas só hoje já é o suficiente. E o alívio você sente daqui a pouco? Daqui uns dois, três dias já não tem mais nada, é inchado. Ah, tá, demora um pouquinho, né? Ele desincha rapidinho. Mas e a dor, você tá sentindo dor? Dói. E a dor passa quando? Passa rapidinho. A dor é mais rápido? Hoje pra amanhã já não tem dor mais. E você já tomou anti-inflamatório pra isso, Andréia? Já. Já? E por que você não toma anti-inflamatório? Porque não resolve. Já tomei a injeção, já fiz infiltração no cotovelo, não adianta nada. Quer dizer que isso aí... Esse que resolve, o resto não resolve. Esse que resolve. No caso que o médico falou que resolveria, seria uma cirurgia, uma raspagem nos nervos da mão, mas eu não quero fazer. Legal. Muito bem. Olá. Olá. Amém. Amém. Amém.